Urgente! Morte acaba de ser confirmada, acaba de ser anunciada agora nestas últimas horas, aonde a fé te envolve diretamente o ator Tiago Martins. Uma perda muito significativa acabou sendo anunciada na vida do famoso, deixando seus familiares e amigos devastados, abalados e entristecidos após esta morte. Eu já te conto todos os detalhes. Também nós temos informações às pressas, na qual envolve a nossa querida Ana Hickman. Chega agora esta informação, chega agora esta notícia que atinge e que afeta diretamente a famosa comunicadora e apresentadora. Além disso, uma informação chega envolvendo a apresentadora Xuxa Meneghel. Esta informação também acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada agora, nestas últimas horas, aonde envolve e afeta diretamente a famosa. Só que antes, pessoal, antes de eu trazer todos os detalhes de todas essas informações, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações, que assim você não vai perder nada, não vai perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo anunciadas e confirmadas às pressas. Chega agora uma informação, na qual envolve a apresentadora Xuxa Meneghel. Esta informação acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada, nestas últimas horas. Isso porque, segundo informações divulgadas pelo site de notícias UOL, agora chegou a informação de que a Justiça do Estado do Rio acabou aquivando, pessoal, o processo na qual era movido por Xuxa por danos morais, contra a deputada Rosane Félix, do PSD, do Rio de Janeiro. Vale destacar também, pessoal, que esta deputada acabou associando o livro de Xuxa à pedofilia. E segundo as informações, de acordo com o jornal O Globo, a deputada acabou fazendo a seguinte fala, dizendo o seguinte, Maia, o bebê arco-íris, já não bastam a pedofilia, a exploração sexual infantil? Essa turma está querendo mais o quê? Precisam deixar nossas crianças em paz. Não vamos permitir que a inocência das crianças sejam afetadas por esse tipo de coisa, acabou dizendo a deputada na época. Vale destacar, pessoal, que a decisão da Justiça foi de que não teve nenhuma ofensa à honra de Xuxa. Abre aspas. Trata-se de manifestação de opinião crítica a respeito de obra literária, não desbordando do regular exército da liberdade de expressão, de modo que não é capaz de gerar dever de indenizar. Acabou determinando a juíza em relação a toda esta situação. Vale destacar também, pessoal, que Xuxa acabou pedindo uma indenização de cerca de R$ 150 mil por danos morais contra a deputada. A juíza acabou determinando que ela pague 10% deste valor para a deputada, para que possa cobrir os honorários da defesa. Mas e você, pessoal, o que você pensa sobre essa derrota de Xuxa? Deixa aqui abaixo nos comentários e vamos para a próxima informação. Agora chega uma informação, chega uma notícia às pressas, na qual envolve a nossa querida Ana Hickman. Chega agora esta informação, chega agora esta notícia que afeta e atinge diretamente a famosa comunicadora e também a apresentadora de sucesso. Isso porque, pessoal, segundo a matéria publicada pelo site de notícias Revista Quem, a famosa que tem 43 anos, acabou na noite desta última terça, e fazendo, pessoal, participando, aproveitando de um jantar juntamente com Edu Guedes, que tem 49 anos de idade. Através do seu Instagram, ela acabou compartilhando este momento com seus milhares de seguidores, na qual ela disse as seguintes palavras. Melhor jantar da semana? Adivinha com quem? Acabou perguntando a famosa e acabou mostrando Edu Guedes. Abre aspas, não, mas espera aí, a semana já começou, ontem foi segunda e hoje é terça, então quer dizer que o jantar de hoje foi melhor do que o de ontem? Acabou dizendo Edu Guedes já rindo. Vale destacar, pessoal, que ainda a Ana Hickman respondeu, sim, e amanhã vai ser melhor ainda, disse a famosa. Vale destacar, pessoal, que Edu Guedes e Ana Hickman, eles já eram amigos há cerca de 20 anos, trabalharam juntos no programa hoje em dia da Record. Desde então, pessoal, acabou tendo uma aproximação na qual acabou acontecendo, principalmente depois do caso de agressão que a Ana Hickman vivenciou no ano passado, envolvendo Alexandre Corrêa. Vale destacar, pessoal, que o chefe acabou afirmando, né, o chefe de cozinha acabou afirmando que eles conviveram muito como amigos durante anos e já conhecia vários gostos de Ana Hickman. Então, ele acabou dizendo as seguintes palavras, muitas coisas da Ana, eu acompanhei, o gosto dela, a gente sempre juntos, fazendo um programa por várias horas. Você conhece aquela pessoa que está do seu lado, né? Acabou dizendo Edu Guedes. Ainda por cima, ela respondeu, Nunca pensei que uma amizade assim poderia se transformar em outra coisa, como aconteceu. É muito bonitinho. Acabou respondendo Ana Hickman. Mas e você, pessoal, o que você pensa sobre esta aproximação, né, este namoro de Ana Hickman e Edu Guedes, logo depois da famosa ter vivenciado um momento bastante difícil em sua vida? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários. E agora já vamos para a próxima informação deste vídeo. Agora chega uma notícia, agora chega uma informação às pressas, na qual acaba afetando diretamente o nosso querido ator de sucesso, Tiago Martins. Isso porque, segundo informações divulgadas pelo site de notícias observatório dos famosos, Tiago Martins acabou usando suas redes sociais nesta última terça-feira, pessoal, dia 26. E ele foi até suas redes sociais e lá lamentou profundamente uma perda bastante significativa que aconteceu em sua vida. E ele, pessoal, está atuando, está no ar, na novela Família é Tudo, da Rede Globo de televisão. E acabou com isso, né, publicando uma mensagem bastante comovente de uma despedida após uma perda que acabou acontecendo na vida do famoso. Ele acabou dizendo as seguintes palavras. Foram 11 anos de cumplicidade, parceria e amor. Chico sempre foi um exemplo de amigo e lealdade. Hoje a chuva cai na cidade e algumas lágrimas caem por aqui também. Perdi meu melhor amigo. Acabou dizendo ele, pessoal, no seu Instagram. Ele ainda disse, Chico, te amarei para sempre, meu velhinho. Que dor no meu coração. Mas prefiro que seja o meu do que no seu, meu filho. Que a gente se encontre logo, amigo velho. Obrigado por ter sido o melhor cachorro do mundo. Sentiremos saudades. Te amo, cara. Acabou concluindo Tiago Martins ao lamentar a perda de seu cachorrinho de estimação, Chico. Eu deixo aqui, pessoal, todos os nossos sentimentos.